Cebola e alho, vamos dar uma tostadinha pra temperar uma ricota pra, né, rechear o tomate. Fica muito gostoso a ricota, às vezes as pessoas acham que é sem graça, mas é só temperar ela direitinho que ela fica engraçada, sabe? Ela fica engraçada? Ela pega uma graça. Tá bom, engraçadinha. Ó, já tá desfiado. Quando vê, respirou. Tem seco. E agora eu vou colocar isso, desculpa aqui, que eu tirei, não tinha visto, claro, nunca vejo. E coloca tudo ali. Vou colocar na ricota junto com uma castanha de caju picada, mas pode ser amendoim, pode ser castanha do Pará. E na volta do intervalo a gente vai mostrar o tomate como a gente recheia e a gente finaliza mais um prato. E a gente tá de volta fazendo o tomate recheado, recomeçou refogando lá, cebola, alho. Cebola, alho, coloquei as ervinhas secas, depois castanha de caju, que pode ser amendoim. Agora aqui vai pra dar uma cremosidade, meia xícara de creme de leite. Poderia ser requeijão também? Nossa, super. Raspinha de limão, que dá uma acidezinha boa, e cebolinha fresca. Depois é só experimentar o sal, colocar aqui no tomate, levar pra assar com o queijinho por cima e tá pronto. Perfeito. Esse é o recheio do tomate. Não é? Rápido. E pode ser frio também, não precisa ser quente. O queijo que você tiver depois, o Re falou creme de leite, mas pode ser queijo, pode ser amêndoa, castanha, ou até mesmo amendoim pra dar uma crocância e tal. Você recheia e como tá quente, pode servir. Exatamente, não tinha pensado nisso, mas é realmente bem gostoso como ele frio também. E especialmente pro Renato, se você me liberar agora, podemos fazer o seguinte, vamos fazer um sanduíche de pernil pra ele? Tchau. 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 Tchau.